E aí O som entra no jogo Será que não tá sujo o seu play? Tem uma prato que tá deixando pra trás É, tem uma picareta na mão mano Olha isso A bora essa Ai sim Caixa d'água 3-3-0 Ou foi o blind que passou ali agora Em cima do prédio ali 75 Sai dai, sai dai Tem outro na esquerda Tô vendo O blind deu um headshot lá no cara Venga arriba, venga arriba Vamos salvar lá Não Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Tira lá, o blind tá atirando Morreu Ha ha Estou convosco O que necessita? Tem um cara na mata na ele Ha! Cabeça Tem mais lá no fundo, 60 Tá saindo fora Um cara Não, tá brigando, tá brigando Cici, venga, venga, venga Venga, venga que está na cá, venga que está na cá Caralho Puta, lá não tem que curar Tiene venta Tiene venta Uh, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Onde, véi? Aqui comigo Dentro do prédio aqui Tá embaixo de você, Roderick Embaixo da quadra Eu tô sem arma Não tá aparecendo arma pra mim Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Lá Calma, Roderick Dá tudo certo, meu Deus Não dá, não tem como jogar Temo que sair, temo que sair Wave Puta, wave Tem uma boat aqui, Jay Aqui comigo Vou pegar Tem que estar ligado Só tá ligado lá da montanha em vocês Ele tá em cima da montanha É, tem gente lá em cima da montanha Muiro, por quê? Donde está? Donde está você? Tá muito cerca a você Wave Merda Este é na riva Este é na riva Demasiado É, ele não constrói, mas... Tá embaixo do Blah Tá aqui embaixo Boa Você pegou a boat, Jay? Tem mais dois Tem mais dois com Blah Peguei Peguei, peguei Tem um subindo Tem um dando a volta Tem um dando a volta Tem um dando a volta em vocês Tem uns, pra esquerda Furo, pra esquerda Furo, pra esquerda Furo, tá dando a volta Tô dando a volta Subindo Boa Tem mais dois lá embaixo Tem mais dois lá embaixo Tem mais dois Olha o telegueado aqui Ele tá salvando Jay Onde o Blah Onde o Blah Onde o Blah Ele tá atirando Eu sei... eu sei... Aaaaaaaaaaa... Pega o teleguiado! Eu tô com ele! Eu tô com ele! Ele não constrói, mano! Aaaaaaaaaaa! Pega o teleguiado! a fui vai morrer galera mas cheguei 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 tô aqui na rua na fronteira da rua aqui tem um cara na frente o blanco aqui o blanco aqui o blanco aqui dá o vira vira para ele para mim ir lá em cima tá aqui eles estão subindo eles estão querendo que ele construiu ali blanco tem missão na sua frente salga blanco, a tormenta vem está na... está na... está na dimensão aí matou, matou, matou olá lag, filha da puta mano sim só... fecha a viada esse cara aqui caiu, caiu muriu boa boa bom estar ligado aí tem isso aqui é o blanco, é o blanco temos que subir hein puta, seis, três contra três hein deixa eu ver quantos tem lá em cima eu só vejo... eu só vejo um aí em cima, uma astronauta preta a astronauta preta aí sim, há um que está cá na esquerda, eu vi creio que você caiu subindo oeste, oeste ah, não estou vendo nada mano porra de jogo lagado da porra mano não, quer matar com a trampa ha, ha, ha grava de jogo com oeste no na no não não Transcrição e Legendas Pedro Negri